Olá, hoje estamos começando o nosso boletim, um boletim especial, o boletim Marco Antônio V. Eu sempre digo, se você gosta desse, de tantos outros boletins do meu canal, e são tantos, indique o canal, um amigo, um amigo, o canal do YouTube Marco Antônio Vila, e se quiserem me seguir no Twitter, é muito fácil, é o Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, TikTok Marco Antônio Vila Oficial, e no caso do Telegram, é só lembrar que nós temos os grupos do Telegram, que vamos acioná-lo agora, em 2023, com calma, porque não dá para fazer, agora mesmo já estava lendo mais um livro, do trabalho que eu estou desenhando, que espero começar a escrever já a semana que vem, o primeiro capítulo, depois, mais tarde, eu falo para vocês, então, não dá tempo ainda de eu ter tempo de trabalhar com os grupos do Telegram, mas quem se inscreveu, aguarde, quem não se inscreveu, se inscreva, vai ser bem bacana, tá? E também, no caso do WhatsApp, nós tivemos aqueles grupos de apoio da época da campanha eleitoral, né? Quem não se inscreveu, se inscreva, e aí é muito fácil, basta entrar no www.professorvila, tudo junto, vila com dois L's, né? .com.br, e lá também desenvolveremos essas atividades, tanto com o Telegram, como com o WhatsApp, não deu ainda para a gente montar essa estrutura, porque não é fácil, mesmo levantando cedo, e vocês sabem que eu gosto de levantar cedo, acho que é uma mania, um relógio biológico meio estranho, eu levanto muito cedo, estou aqui com uma pilha, alguns dos livros que vêm de sebo, são livros antigos, anos 80, 90, para encontrar, que estão por causa do trabalho que eu estou aí desenhando, e mais à frente eu já falo para vocês aí, que é um trabalho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, eram dois livros, na verdade eu vou fazer um primeiro, e se tudo der certo, daqui uns um ano e meio, farei um outro, que eu quero fechar um amplo painel da história brasileira, assim, espera, vamos ver se dá tudo certo, porque muitas vezes no meio do caminho você acaba deixando o trabalho, já aconteceu comigo, de deixar um trabalho, e voltar anos depois, claro, que aí, retomando o trabalho da migração, quando eu vim embora, a história da migração nordestina para São Paulo, por exemplo, foi assim, eu retomei depois o livro, anos depois, isso não depende muito, do que a gente está fazendo, bem, depois de fazer essa introdução, eu queria justamente discutir essa questão do extremismo, muitos dizem assim, eu converso com muita gente, graças a Deus, gente de diferentes formações, e as pessoas, você conversa com um, com outro, as pessoas falam assim, mas caramba, onde estava esse extremismo, que agora apareceu com tanta força, no último quadrênio presidencial, e permanece nesses dias, logo eles não vão ter tanta presença, na cena pública, mas vai continuar existindo esse extremismo, mas não com essa presença, que tem no momento, e que teve no último quadrênio presidencial, a questão que se coloca, é que ele sempre esteve aí, é que ele sempre esteve aí, a pergunta na verdade é inversa, por que por tanto tempo, ele se escondeu, nos tempos mais recentes, esse extremismo, então a pergunta é inversa, aonde ele estava, e qual foi a força, que conseguiu contê-lo, porque o extremismo está presente, na história do Brasil, desde 1500, aí temos de voltar à história, é condição sine qua non, se vocês passarem pelo meu, um país chamado Brasil, a história do Brasil, do descobrimento ao século XXI, isso daqui está permeado, pela violência, pelo extremismo, pela violação dos direitos humanos, basta recordar, que nós fomos, e não custa tocar nesse ponto, que é central, que é central, o último país do mundo ocidental, a abolir a escravidão, a 13 de maio de 1888, ninguém vai dizer, que não tinha mais escravos, o que não é verdade, se tinha um contingente, muito grande escravos, alguns que tinham sido, recém libertados, pelos seus, entre aspas, senhores, e castigos corporais, que existiram, até cerca um ano e meio, públicos, até um ano e meio, antes do 13 de maio de 1888, eu fiz questão, de ler uma passagem, até aqui para vocês, do episódio de Valença, no Rio de Janeiro, próximo à corte, como era chamado, no estado do Rio de Janeiro, e toda a repercussão, que teve na Câmara, e depois que levou, à abolição, daqueles castigos, isso há cerca de um ano e meio, antes da abolição, da escravidão, as gravuras, do século XIX, que vocês, com a missão francesa, que vocês já devem ter visto, do Debré, por exemplo, mostram, como aquilo foi se incorporando, a paisagem, como se fosse algo, absolutamente, natural, eu podia passar, exemplos da literatura, etc., mas vamos, e nós temos uma grande historiografia no Brasil, uma brilhante historiografia acadêmica, que tem clássicos, já sobre a escravidão, né, e eu, não faltam, portanto, autores, parte deles, inclusive, que são citados, aqui, no meio, nessa minha visão de síntese, nada mais difícil, do que fazer uma visão de síntese, né, sem cair no panfletarismo, e no primarismo, né, buscando trabalhar com a melhor biografia acadêmica, científica, sobre história do Brasil, e eu passei por isso, nessa ampla visão, que eu, que era um sonho que eu tinha, de fazer um livro de história do Brasil, com essa perspectiva, e aí, vocês vão vendo os casos, como aquilo foi se incorporando, a escravidão, a escravidão negra, episódios da escravidão indígena, também, depois, há uma legislação portuguesa, ainda, quando o Brasil era colônia, sobre a questão indígena, especialmente no período pombalino, com dói e incentivo, então, na região amazônica, em especial, do casamento de brancos, com índios, por razão de povoamento, etc, tem uma longa história, né, mas, no caso da escravidão negra, então, nós temos já desde o século XVI, e como é que isso, se incorporou ao Brasil, e lembrando, então, o que eu falei anteriormente, que isso acabou adentrando, a história do Brasil, a escravidão, é bom lembrar, que logo após a abolição, 13 de maio de 1888, você tem toda uma lei de vadiagem, que é colocada, que é dirigida, claro, aos ex-escravos, né, de perseguição, por obrigá-los, entre aspas, a trabalhar, a trabalhar em condições muito semelhantes, ao período da escravidão, então, isso, você tem uma literatura, também, que trabalha com isso, de excelente qualidade, e que eu passo isso, no meu livro, e depois, o que ocorre, de violência, já no século XX, com a chegada dos imigrantes, né, com os deslocamentos dos migrantes, portanto, os imigrantes, são os que vêm de fora do país, né, os migrantes, são os deslocamentos internos, populacionais, e aí, tá no meu livro, Vida e Morte no Sertão, História da Seca, no Nordeste, no Seda, das secas do Nordeste, no século XIX e XX, né, que é um livro, tem muitas edições, no momento, tá esgotado, a Krieger, ao menos recentemente, a última informação que eu recebi, é que estava esgotado, mas é muito citado aí, você levendo todos os episódios, como isso é marcado, por essa violência, e esse extremismo, vindo dos senhores, ou, antigamente, dos senhores de escravos, ou daqueles que têm posições, no aparelho de Estado, né, isso após, especialmente, a abolição da escravidão, a chamada, entre aspas, lei áurea, e como isso foi se incorporando, né, na violência policial, na violência estatal, na violência, muitas vezes, dos poderes constituídos, né, eu estava, por exemplo, passando há pouco, antes de nós começarmos esse bate-papo, estava dando uma olhada no meu História das Constituições Brasileiras, 200 anos de luta contra o arbítrio, eu estava dando uma olhada na questão, após o fracasso da Intentona Comunista, esse novembro de 1935, é possível dizer que o Estado Novo não começa, dois anos depois, a 10 de novembro de 1937, já começa em novembro de 1935, toda a legislação repressiva, né, que é feita, e é uma coisa assim, os números apresentados, eu estava justamente passando por aqui, são coisas assim, assustadoras, como em pouquíssimo tempo, por exemplo, só para dar um dado para vocês, de acordo com o Filinto Miller, o trágico, que era o chefe da polícia do Distrito Federal, quando o Rio de Janeiro era a capital federal, de acordo com o Filinto Miller, o sinistro chefe da polícia do Rio de Janeiro, só entre novembro de 1935 e maio de 1937, portanto, nós estamos em maio, seis meses antes do golpe do Estado Novo, que é em 10 de novembro de 1937, foram detidas, em detenções políticas, 7.056 pessoas, só por atividades políticas, opositores, ou supostos opositores, aí continuo eu, o autor, o número de detidos foi tão grande, que não havia prisões suficientes, navios de guerra foram improvisados, como presídios, durante quase dois anos, até novembro de 1937, as garantias individuais, estiveram suspensas, sempre contando com o amplo apoio do Congresso Nacional, que deu até mesmo o seu beneplácito, a suspensão da imunidade dos parlamentares, muitos dos quais foram detidos e processados, sem acreditar. Ninguém conhece muito bem a história entre 1934 e 1937, eu passo por ela aqui, quer dizer, a construção de 1934 na prática, ela dura um ano até 1935, quando vem novembro, e aí vem a suspensão, as garantias constitucionais e liberdade, e lembrar, claro, que isso está aqui, dentro do análise do meu, um país chamado Brasil. Então, nós temos uma presença desse extremismo, contra a classe operária, a classe trabalhadora, e as lutas por direitos sociais, e trabalhistas são muito comuns, mas que em 1900, 1910, 1920, não eram, que foram conquistas dos trabalhadores. Depois, uma série de outros direitos, que vão ser, alguns deles, incorporados à Constituição, e aí, quando surge a legislação, uma legislação trabalhista, e depois vem a CLT, a Constituição das Leis do Trabalho, que foram conquistas desses, da luta dos trabalhadores. E aí, você percorre a segunda metade do século XX. Ao percorrer a segunda metade do século XX, nós temos de falar de, aí vem um outro livro meu, o Ditadura Brasileira, 1964, 1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. E aí, você tem a presença, então, de toda uma violência estatal, aí já, com a presença dos militares, o curioso, que no caso do Estado Novo, você tem a tortura dentro das delegacias, no campo da polícia civil, no campo da ditadura militar, é uma combinação da repressão das polícias civis, dos DOPs, né, com a ação das Forças Armadas, né, dos seus órgãos de inteligência, de informação, e infelizmente, para a sua história, para a história das Forças Armadas, de tortura, né, tanto no Rio de Janeiro, Barão de Mesquita, em São Paulo, na Rua Tutóia, etc, 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 desde os primeiros dias, né. Então, esse extremismo foi passando, foi percorrendo, e mesmo no cotidiano, né, contra os pardos, contra os negros, né, Basta ver a composição étnica das prisões brasileiras, e isso não é, não é de hoje. Então, isso estava sempre presente. A questão que se coloca, e aí, é inacreditável, são as ironias da história, para lembrar do Isaac Deutsch, grande historiador, como é que nós conseguimos, entre, na eleição de 15 de novembro de 1986, e com os trabalhos que começaram em fevereiro de 87, e promulgada a Constituição, a 5 de outubro de 88, chegarmos a esse texto constitucional, que, nesse sentido, é um ponto fora da curva. É verdade que a Constituição de 1946, depois do, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazifascismo, já foi uma Constituição, para os padrões brasileiros, mais avançada. Mas é inegável, inegável, que a Constituição de 88, apesar das 126 emendas, se eu não estiver enganado, agora foi recentemente votado, mais uma emenda, ela é um grande avanço. A pergunta é, como é que nós chegamos, o ponto fora da curva, portanto, não é a presença do extremismo, isso marca a história, mais de cinco séculos, da história brasileira. É como nós chegamos a um texto constitucional, e a uma legislação, complementar, que garante as liberdades. É isso que tem de ser visto, essa grande vitória. E essa grande vitória, ocorreu em 1986, quando tinha sido derrotada a ditadura militar, no ano anterior, a 15 de janeiro de 1985, quando o seu candado, Paulo Salim Maluf, foi derrotado no colégio eleitoral, por Tancredo Neves. Dois meses depois, haveria a posse, a 15 de março de 1985, o destino não quis, assim não o quis. Acabou na noite anterior sendo internado, depois de sete operações, morre em São Paulo a 21 de abril de 1985. E assume José Sarney e tal. Bem, a questão que se coloca é que veio em fevereiro do ano seguinte o Plano Cruzado, eu estava inclusive, lendo os planos de estabilização, o Plano Cruzado, certamente, é um dos mais conhecidos, o Plano Cruzado permitiu que em novembro, ele é de final de fevereiro, em novembro do mesmo ano, 1986, tivesse uma ampla maioria do então PMDB, que não existe mais, e do então PFL, que também não existe mais. Havia aliança democrática ainda, uma alemã, mas havia. E que tem lá mais de três quartos, quase 80% dos constituintes. E aquele universo, com a ditadura saindo com descrédito, com a inflação anual de três dígitos, que veio da ditadura do governo Figueiredo, com toda aquela situação econômica herdada, criou-se uma situação muito particular para a eleição da constituinte, mesmo que ela não tenha sido exclusiva, o que na época gerou uma enorme discussão. Uma vez, eu até comecei a fazer um pequeno estudo sobre isso, deu uma discussão dos diabos, ela não foi uma constituinte exclusiva, quer dizer, exclusiva é ser votado, os deputados constituintes só, melhor dizendo, os constituintes, independente se são deputados e senadores, porque quem vai decidir se vai ser um parlamento unicameral ou bicameral são os constituintes, portanto, você teria de eleger só o constituinte. Não foi o caso. Em 1986, foram eleitos os deputados federais como deputados constituintes e dois terços do Senado foi renovado. E também, um terço dos senadores constituintes vieram provenientes da eleição de 1982, portanto, sem que a questão constituinte estivesse presente naquela eleição da redemocratação ainda durante o regime militar, em 1982. Mesmo assim, mesmo assim, com algumas imperfeições na sua convocação, ela foi importantíssima pelo enorme avanço democrático, um avanço muito superior a qualquer momento da nossa história, num país marcado pelo extremismo. Quer dizer, o que chama a atenção, portanto, não é o extremismo que, segundo alguns, apareceu no último quadrino e presidencial, não. Ele está presente desde o século XVI na história do Brasil. Mostrei alguns livros meus em que isso é analisado. o que chama a atenção é como nós conseguimos chegar a um texto legal como esse e a um ordenamento que complementa a Constituição que garante as amplas liberdades num país marcado pela violência estatal, pelos direitos humanos violados constantemente, pela permanência da escravidão, mais recentemente do racismo estrutural, etc, etc, etc. Então, a questão de enfrentar o extremismo, e essa é a grande tarefa desse quadrino presidencial, mas não só do governo, é tarefa minha, sua, nossa, é como enraizar a democracia, os valores democráticos num país que tem esse extremismo de longa duração. como que você vai construir, portanto, a democracia para se antepor, para blindar a sociedade brasileira dessa violência extremista, que se incorporou no cotidiano como se fosse um dado na natureza, e não é um dado na natureza, é um produto das relações sociais. Nesse sentido, isso me parece importantíssimo, importantíssimo, esse nosso diálogo hoje, é como que as tarefas das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, da sociedade civil, dos sindicatos, dos partidos políticos, das ONGs, das universidades, etc, 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 de nós fortalecermos a democracia, adubar essa plantinha tão frágil que é a democracia, para que possa enfrentar esse extremismo de longa duração, que vem desde o século XVI e que se manifesta, dependendo do momento histórico, de forma diferente. Agora não temos escravidão, é verdade, mas temos formas de enorme violência, por exemplo, na região amazônica, nas periferias das grandes regiões metropolitanas, etc, 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 não falta o exemplo, infelizmente, para isso. Então, e as manifestações desse extremismo, que ele vai mudando, há uma metamorfose, mas a essência continua a mesma, de violência, de extremismo contra a ordem democrática, portanto, não é a convivência de contrários, não, a convivência de contrários faz parte da ordem democrática, em que convive diferentes visões de mundo, o extremismo está fora da ordem democrática, ele conspira contra a democracia, contra o ordenamento legal e contra a constituição de 1988, portanto, a tarefa, ela é muito mais complexa, que passa também pela questão institucional, em relação, e punição, que não pode deixar de ter as punições contra aqueles que violam o ordenamento legal, insisto, no último quadrênio presidencial, e agora, nesses primeiros dias do novo governo, nós continuamos assistindo cenas, especialmente próximos aos quartéis das forças armadas, cenas que tem de ter, evidentemente, disso terminar, mas isso também não resolve o problema, porque o extremismo continua circulando, é como se ele fosse um fantasma que rondasse o Brasil, o extremismo, é um fantasma que ronda o Brasil, né, e esse fantasma várias vezes se materializou desde o século XVI até hoje, em ações concretas, repressivas, a nossa tarefa qual é, e desse canal em particular, eu insisto, não é lacrar, os nossos entrevistados, por exemplo, que eu convido, e são tantos, né, e já temos todos, já um leque, já tem alguns que vocês já viram desse ano, e tem um leque já marcado para o mês de janeiro, não é buscar lacrar, fazer panfletarismo, nada disso, é discutir, aprofundar, análise de por que nós somos assim, e por que não podemos continuar esse país a ser marcado pelo extremismo, e a isso há uma saída, democracia, respeita as leis, respeita a constituição, respeita a pluralidade, agora, há uma parcela da população que não quer saber disso, acha que isso até é comunismo, quando no comunismo não tem justamente o que eu acabei de dizer, o oposto do que eu disse, né, essa parcela da população não é uma parcela majoritária, e nem são, insisto, os 49,1 que votaram no Bolsonaro, os 49,1 contra os 50,9 que votaram no Lula, isso é importante, sem ressaltar, eu não custo de destacar essa questão que me parece fundamental, são aqueles que acabaram escolhendo o Bolsonaro como, entre aspas, no segundo turno, especialmente, como, entre aspas, um mal menor, porque para eles, esse governo atual, desse quadriênio, seria um governo do PT e do Lula, e não como é um governo, insisto, de uma frente ampla democrática, basta ver que você tem nove partidos políticos que participam desse governo, de 37 ministros, além dos quais, entre os 37, 11, cerca, aproximadamente, pouco menos de um terço, não tem qualquer filiação partidária, e isso é muito importante para o país, portanto, um governo plural, e o sucesso desse governo, é mais do que o sucesso do PT ou do Lula, insisto, pela pluralidade da sua composição, é condição sine qua non para enfrentar o extremismo, para que o extremismo seja colocado lá no canto, e seja derrotado por políticas sociais, econômicas, educacionais, no campo dos direitos humanos, ele vai perdendo essas batalhas, portanto, a democracia é uma construção diária, mas ela precisa ser demonstrada à população, especialmente aos mais pobres, que ele é o melhor mecanismo para enfrentar os graves problemas sociais que os afetam, tanto no campo educacional, da saúde, da segurança pública, do saneamento básico, da moradia, etc, etc, etc. Essa que é a grande questão que se coloca no país, portanto, o extremismo sempre esteve aí, a questão agora é mostrar que a vitória fantástica, fantástica, da Constituição de 88, é que possibilitou nós, de um lado, as instituições com todos os problemas que existem, existem em todos os países, você acha o que? Ah, a Suprema Corte americana é isso, aquilo, a Suprema Corte americana também não tem problemas, claro que tem, as instituições na Europa não tem, também tem, e nós também temos aqui, mas foram elas que conseguiram conter o extremismo bolsonarista, representada pelo Jair Bolsonaro, portanto, o extremismo não é o Bolsonaro que criou, o Bolsonaro é produto desse extremismo que já estava aí desde o século XVI, não é o Bolsonaro, ele não tinha condições inclusive intelectuais de construir, tanto que o ismo é falso, porque o ismo parte do pressuposto de um conjunto de ideias que tenha de alguma forma uma interligação entre si, e ele não consegue elaborar isso, não conseguiu, quantas vezes eu disse organizar um partido, não ter organizações de massa, intelectuais e orgâncias, eu fui, a minha interpretação dos últimos quatro anos, eu fui batendo nessa tecla, e vocês, e o arquivo do canal, sou testemunha, a questão é que o extremismo é que gera o Bolsonaro, não o Bolsonaro é que gera o extremismo, então a nossa tarefa, e aí eu estou discutindo a questão das raízes históricas, é num país com a nossa formação, termos conquistado, e é incrível, o fenômeno que foi a Constituição de 1988, na eleição de 1986, e ainda a eleição era 15 de novembro naquele momento, ter conseguido um grupo de constituintes e chegarmos a esse texto, com todas as questões, todos os problemas que desde, desde a sua convocação, já falei da Constituição, disso, daquilo, dela ser muito extensa, ser prolixa, é verdade, tudo isso é verdade, mas a verdade das verdades é que foi essa Constituição que nos salvou da permanência ou de um golpe de Estado de Jair Bolsonaro, foi ela, a Constituição de 1988, nesse sentido, ela foi vitoriosa e ela é importantíssima, a questão que se coloca agora é, por em prática, o que está aqui na Constituição, né, ela, e não a todo momento reformada, eu me irrito um pouco que alguns governos confundem a Constituição com o programa de governo, são duas coisas totalmente diferentes, mas são um tempo, ela é permanente, o governo passa, com isso não fica, então, o que é necessário, o que é fundamental para nós, por isso que nosso encontro hoje é mais uma análise no campo estrutural, né, entendendo as questões históricas, é consolidar a democracia, e é consolidar a democracia é uma tarefa de todos, nós não podemos transferir a terceiros, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade, é responsabilidade, tanto dos prefeitos, dos governadores do presidente da república, dos secretários, dos ministros, dos deputados, dos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, do juiz de primeira instância, dos tribunais de justiça, do superior tribunal de justiça, e, assim como do supremo tribunal federal, em suma, do conjunto das instituições, das organizações, da sociedade civil, né, que são fundamentais, num país como o nosso, que tem essa tradição, desse extremismo, e que agora nós temos de conseguir aproveitar esse momento histórico, para fortalecer as instituições democráticas, para que não se repita 2018, e mesmo o cenário tão telebroso que foi 2022, e o quadriênio entre 2018 e 2022, que foi o pior quadriênio da história presidencial brasileira. enfrentar o extremismo, sendo assim, não ser leniente com ele, não achar engraçado, mas usar das instituições de Estado, para que ele não ocupe espaço político, porque ele não quer melhorar a democracia, não quer melhorar as formas de governo, ele quer destruir, impor, uma forma ditatorial, e nós sabemos o que é ditadura, basta ver o que nós passamos no século XX brasileiro, por exemplo, né, vamos ficar hoje, nesse nosso encontro, nessas questões, que nós vamos retomá-la, porque me parece que são questões fundamentais, no decorrer de 2003, na companhia de vocês, né, se vocês querem me seguir no Twitter, é muito fácil, é Vila Marco Vila, Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, TikTok, Marco Antônio Vila Oficial, lembrar também, que nós criamos grupos de apoio no processo eleitoral, para ter diálogos entre eu e vocês, tanto no Telegram, né, como no WhatsApp, no caso do Telegram, vocês entram no Telegram, alguns já estão, muita gente no grupo de apoio, se você não se inscreveu, se inscreva, né, nós vamos ter atividades, é que não deu para fazer ainda, eu insisto, sempre justifico pelo número de atividades aí, que eu estou desenvolvendo, né, agora nesse desenho, desse novo livro que eu estou fazendo, mas no decorrer do ano, nós vamos bater esse papo com vocês, e no caso do WhatsApp, aí precisa entrar no www.professorvila.com.br, né, e aí vocês entram lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Nos grupos de apoio, caso você ainda não faça parte, e no futuro, nós vamos estabelecer essa, esse diálogo, e enquanto isso, claro, nós vamos sempre manter, não é o enquanto isso, a permanência desse tipo de encontro, e eu fiquei muito satisfeito, inclusive, que nosso reencontro, a partir de 2023, com o número de visualizações, já com as entrevistas, né, já temos agora mais entrevistas já marcadas, para a semana vindoura, né, para todo o trabalho aí, isso mostra, e é muito legal, o interesse de vocês pelo canal, e aí muitos falam, ah, repita outra vez o que você disse sobre os livros, então, vamos só repetir, eu citei, o A História das Constituições Brasileiras, né, 200 Anos de Luta Quanto ao Arbítrio, que é um dos, é, dos livros meus, citei, vou retomar, o Ditadura Brasileira, 1964-85, a democracia golpeada à esquerda e à direita, e citei o meu mais recente trabalho, Um País, é, chamado Brasil, A História do Brasil, Descobrimento ao Século XXI, citei também, mas não estou com ele aqui, ele está lá, não vou levantar e pegar, não vou pegar mal, né, o, a história da C, é, Vida e Morte no Sertão, a história das secas no Nordeste, nos séculos, é, 19 e 20, tá bom? Nos encontramos, então, proximamente. Até! E aí, E aí, Obrigado.